Música Parlamentares da Comissão de Saúde ouvem o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o senhor Mário Jorge Tsukia. O presidente do CRM destacou a importância do avanço da telemedicina para a rede pública de saúde e falou sobre os desafios da responsabilidade médica no atendimento à distância. O avanço tecnológico no mundo moderno está à vista de todos e a medicina não poderia ser diferente. A medicina está incorporando todos esses avanços tecnológicos e isso já é uma realidade quase que irreversível. O que falta é talvez regulamentar alguns setores da prática da telemedicina. Obviamente para acompanhamento de doentes crônicos que necessitariam fazer retornos periódicos para o médico, a telemedicina vem de encontro com o desejo tanto do médico quanto do paciente. Obviamente tornando a coisa mais prática, mais barata e evitando-se locomoções desnecessárias. E tem muito a ver também talvez com a mobilidade que tanto se fala nessas regiões urbanas. Agora, por outro lado, ela traz algumas preocupações, alguns problemas. Com a medicina à distância, o nível de responsabilidade profissional do médico nunca foi previsto. Esse tipo de, digamos, atividade e como responsabilizar um médico. Por exemplo, que atua em mais de um estado, que na verdade o Conselho Regional de Medicina, primando pela segurança e benefícios do paciente, ele fiscaliza a atuação do médico. Como é que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo pode fiscalizar o médico que esteja eventualmente no Rio Grande do Sul? Será que o trabalho que ele desenvolve à distância, no Rio Grande do Sul, mas fazendo defeito aqui em São Paulo, tiver algum mau resultado, ele vai responder aqui em São Paulo ou vai responder no Rio Grande do Sul? Ou então, pior ainda, se esse profissional que estiver prestando assistência à distância for de um país estrangeiro, Como é que alguém que está em um país estrangeiro pode ser cobrado por um Conselho Regional aqui do Brasil, das suas responsabilidades e das consequências de seus atos? Isso é uma coisa que ainda não tinha sido sequer imaginado e vai ser realidade, não tem dúvida. E para isso que há uma necessidade de uma regulamentação, pelo menos, da prática dessa medicina por um meio, digamos, à distância. Outro tema discutido é a preocupação com os custos que envolvem o uso da telemedicina. Existem alguns locais que a telemedicina vai ser pouco útil, porque eles não têm nenhuma infraestrutura mínima de atendimento à saúde, não têm sequer acesso a medicações. E o que adianta eu ter alguma coisa tão, digamos, sofisticada para atendimento a esse público? Segundo ponto, é um mecanismo caro. Assim como toda tecnologia, ela tem um preço, tem um custo. A questão é a seguinte, que isso aqui provavelmente vai ficar na mão de grandes corporações, vai criar uma medicina de elite, onde muita pessoa do povo em si não vai ter acesso. Então vai ser uma medicina elitizada e pouco democrática, porque vai ser dirigida para um segmento da população apenas. Durante o encontro, o projeto de lei 665 de 2019, de autoria da deputada Beth São, do PT, foi aprovado, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com as prefeituras para garantir a presença de aparelho desfibrilador cardíaco automático em todos os municípios paulistas. Eu vejo uma importância muito grande na colocação do desfibrilador, disponibilizá-lo o máximo que for possível, porque já é comprovado que esse tipo de aparelho salva vidas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa discussão que houve aqui hoje, é uma discussão totalmente salutar e importante, porque se também você ter o aparelho e não tendo alguém para utilizá-lo, torna-se um outro problema. É como você ter um carro sem gasolina. Você tem o veículo ali, mas você não pode andar. Ou você ter o carro e não ter o motorista. Então, são situações como essa. Outro assunto discutido foi a expansão do coronavírus no Brasil. É uma discussão que nós estamos vivenciando isso em todo o país e vendo notícias por todo o mundo. Países sofrendo com o coronavírus, o próprio estado de São Paulo foi o primeiro estado do país a ter um caso registrado e confirmado. Então, essa preocupação, ela deve haver mesmo. Achei muito importante a colocação do deputado Edmir, porém, esses três requerimentos não tinham sido pautados, não tinham sido colocados na pauta. Eu não sei se pelo tempo que eles foram apresentados ou isso o presidente da comissão, a deputada Annalise Fernandes, poderia explicar melhor. Mas nós decidimos aqui, durante a comissão, que votaríamos ele com uma extra. Abriríamos uma extra depois para votarmos esses requerimentos. trazendo aqui o doutor Davi Wip, que ficou responsável por essa força-tarefa aí do estado de São Paulo, de combate e conscientização e essa preparação de todos nós para o coronavírus. E também do secretário estadual de saúde, o doutor José Henrique Guerma. Eu acho importante isso. E até, acho que é proveitoso isso, tanto para o doutor Davi Wip, que está à frente desse conselho aí do combate ao coronavírus, como também o secretário de saúde. Acho que é um momento importante, onde todos nós estamos envolvidos nisso, tentando fazer o melhor para a população, para nós ou nos prepararmos ou nos precavermos de alguma forma para que isso não se torne uma realidade no estado de São Paulo e no Brasil.